Planeta Língua, com Aldo Bissock Oi gente, hoje eu gostaria de comentar com vocês um livro que é muito interessante porque é um livro de divulgação da linguística é este livro aqui Pequeno tratado sobre a linguagem humana de David Crystal David Crystal é um famoso linguista britânico, um dos maiores da atualidade e um cara que tem um outro grande mérito além de ser um grande linguista, ele é um grande divulgador da linguística talvez o maior que nós tenhamos hoje em dia ou seja, é alguém que faz em escala global aquilo que eu modestamente estou tentando fazer aqui com vocês nessa nossa escala local ou seja, difundir a linguística, difundir a ciência da linguagem entre as pessoas que normalmente não conhecem muito sobre esse assunto para vocês terem uma ideia este livro traz aqui como uma citação de capa o seguinte mais do que qualquer outra coisa é a linguagem que nos torna de fato humanos então vocês compreendem por aí a importância do assunto que muitas vezes é relegado a segundo plano porque a gente tem a tendência a achar que política, economia, meio ambiente são questões mais prementes e de fato são mas na verdade o que nos torna realmente humanos é a língua que nós falamos é a linguagem então estudá-la, compreender compreender como funciona a linguagem humana como funcionam as línguas e toda a problemática ligada às línguas é realmente uma obrigação eu diria que nós deveríamos nos obrigar a prestar atenção nesse assunto nós deveríamos dar mais atenção a essas questões porque elas também envolvem muitos aspectos da nossa própria sobrevivência como espécie bom, vamos falar sobre o livro primeiramente esse livro chama-se Pequeno Tratado sobre a Linguagem Humana e o próprio editor coloca aqui uma nota questionando como é possível que um tratado seja pequeno bom, nós precisamos esclarecer o seguinte o título original do livro não era tratado é simplesmente A Little Book of Language ou seja, um livrinho de língua na verdade ele acabou ganhando esse título de tratado aqui no Brasil mas a explicação vem em seguida um dos principais méritos do linguista David Crystal é a capacidade de tratar dos principais tópicos da ciência da linguagem de maneira simples, lúdica e cristalina e na verdade é isso mesmo a linguagem do texto é muito simples é feita realmente para pessoas que não estão necessariamente familiarizadas com o assunto ou seja, é um guia para leigos ele teve uma tradução em português muito primorosa feita pelo meu amigo Gabriel Perissé que é um craque na tradução para vocês terem ideia ele assinava na revista Língua uma coluna chamada Versão Brasileira que era dedicada exatamente à tradução a problemas de tradução de livros estrangeiros para o português ele manteve durante muito tempo na mesma revista em que eu também escrevia essa coluna em que ele abordava diversas traduções feitas de uma mesma obra e ele analisava criticamente cada uma delas comparando uma com a outra o que cada uma tinha de positivo ou de negativo então eu posso garantir a vocês que a tradução desse livro está perfeita inclusive em alguns momentos em que foi necessário traduzir quadrinhas trechos poéticos o Gabriel fez isso com maestria bom, para vocês terem uma ideia do conteúdo do livro ele tem 40 capítulos e ele aborda todos os aspectos da problemática linguística primeiro como é que a gente aprende a falar então a linguagem surgindo no bebê o bebê começando a aprender as primeiras palavras descobrindo a gramática aprendendo a conversar depois aprendendo a ler e escrever e a partir daí ele discute as regras ortográficas e suas variações as regras gramaticais e suas variações ele fala de sotaques e dialetos fala de bilinguismo fala sobre todas as línguas do mundo as origens da fala as origens da escrita a escrita moderna ele dedica um capítulo a linguagem de sinais por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Libras língua brasileira de sinais que é aquela língua de sinais utilizada pelos surdos mudos ele trata disso nesse livro ele fala sobre línguas mortas um capítulo bastante importante porque ele trata não só das línguas que já morreram mas ele fala sobre o perigo que estão ocorrendo diversas línguas da atualidade que também estão em vias de morrer ele fala sobre mudança linguística sobre a variação linguística é um tema que hoje é muito discutido sobretudo nas escolas a variação geográfica a variação histórica a variação entre classes sociais e assim por diante ele trata de todas essas questões fala sobre gíria dicionários trata da etimologia que é um assunto que me é particularmente caro já que é a especialidade onde eu atuo fala sobre nomes de pessoas nomes de lugares fala sobre a linguagem eletrônica ou seja, do uso da língua com as novas tecnologias fala sobre linguagem emocional trata do politicamente correto que é também um assunto bastante polêmico e ele trata esse assunto de maneira bastante racional bastante delicada fala sobre linguagem literária e ele termina inclusive dando uma mensagem muito interessante ele diz aqui no final que cada um de nós que se interessa por línguas é um linguista ou seja, não apenas eu, ele as pessoas que têm, digamos assim uma qualificação profissional em linguística mas você também que está me assistindo e que se interessa por línguas você também é em potencial um linguista ele procura mostrar como na verdade a língua é uma questão tão importante tão crucial da nossa vida que todos nós direta ou indiretamente estamos envolvidos com ela e se nós paramos para estudar coisas se nós nos debruçamos sobre o assunto se nós nos perguntamos a respeito se nós fazemos questionamentos nós estamos sim fazendo linguística então você também pode ser considerado um linguista a partir do momento em que você também está se interessando por esse assunto está aqui me prestigiando e acompanhando toda essa problemática que a gente toda semana vem trazendo aqui para vocês um misto de conhecimento e ao mesmo tempo entretenimento mas que na verdade é sobre um assunto sobre o qual todos nós deveríamos ter algum conhecimento não apenas aquele conhecimento básico gramatical que se exige na escola para que o indivíduo possa exercer uma profissão mas um conhecimento mais profundo sobre a própria problemática da linguagem de como nós nos comunicamos e como muitas vezes nós criamos conflitos através da linguagem essa edição aqui do Brasil é da editora Saraiva uma edição bastante caprichada ilustrada a apresentação gráfica do livro é bastante bonita de modo que eu tenho certeza que qualquer pessoa que tenha o mínimo interesse pelo assunto língua vai se deleitar lendo esse livro aqui ele vai perceber que é uma leitura muito fácil uma leitura tranquila para leigos mesmo e que mesmo as pessoas que tenham conhecimento maior sobre a língua como eu não vão deixar de se entreter com uma prosa muito gostosa muito agradável feita por David Crystal e que foi magistralmente traduzida para o português de modo que a gente não perde praticamente nada do conteúdo original na tradução em português então é um livro que eu recomendo muito a quem está interessado em dar os primeiros passos no conhecimento da ciência da linguagem pequeno tratado sobre a linguagem humana de David Crystal Editora Saraiva e é isso aí gente se vocês estão gostando não deixem de curtir esse vídeo não deixem de se inscrever se vocês ainda não se inscreveram não deixem de compartilhar com os amigos ok e até a próxima tchau 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 tchau